Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de engenharia, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, mais um daqueles vídeos rápidos, nós vamos falar sobre parede diafragma, também é um tipo de obra que não é tão comum, a grande maioria dos profissionais não veem isso todo dia, então eu achei interessante comentar um pouquinho com vocês do processo executivo, para que serve e onde se utiliza esse tipo de obra. Bom, a parede diafragma nada mais é do que uma espécie de estrutura de contenção, mas é de contenção hidráulica principalmente, utilizada em subsolos de edifícios, também em barragem, túneis, então tem várias aplicações aí para esse tipo de obra, mas no nosso caso, em obras mais convencionais, são utilizadas em subsolos quando o lençol freático está muito alto. Num vídeo onde eu falei sobre rebaixamento de lençol freático, esse é um tipo de obra que anda em conjunto, sempre quando eu tenho um rebaixamento de lençol freático, muitas vezes eu acabo também executando aí uma parede diafragma para ajudar ali a utilização das duas técnicas em conjunto, acabam ajudando a execução desse tipo de obra. E o que consiste? Como se faz esse tipo de obra? O que eu preciso para utilizar esse tipo de técnica executiva em uma obra? Sempre quando você tiver a necessidade de estanquedade na sua obra, no pavimento de garagem, por exemplo, ou no subsolo, seja a utilização desse subsolo para que for, eu posso utilizar essa técnica, que consiste em fazer ali uma escavação no solo, que tem uma ferramenta específica para esse tipo de escavação, que se chama Clanshell. Esse Clanshell vai fazer uma escavação no solo, guiada ali por uma espécie de duas viguinhas que são pré-fabricadas ali, para justamente eu alinhar a minha parede diafragma. Eu vou fazendo essa escavação, conforme eu vou chegando ali num solo que com o Clanshell eu não consigo mais escavar, eu vou preencher esse buraco aí com lama bentonítica e posso utilizar um outro equipamento que se chama a fresa hidráulica. Essa fresa hidráulica, ela vai fazer a escavação de uma maneira contínua, com uma espécie de dois rolinhos ali na frente, como utilizam em escavação de túneis, por exemplo, e aí com esse equipamento eu consigo aprofundar muito mais, até escavar rochas, por exemplo. E a lama bentonítica, como ela tem uma densidade maior que a água, ela não permite que a água entre no buraco. Então ela vai conter lateralmente a água do lençol freático para que ela não invada o buraco e não prejudique, por exemplo, a minha futura concretagem. Então conforme eu for fazendo essa escavação, eu vou preenchendo com lama bentonítica. Essa lama bentonítica, ela tem uma mangueira que vai jogar a lama e outra mangueira que é dentro desse próprio equipamento, a hidrofresa, ela vai puxar esse solo que foi retirado ali daquele buraco, vai fazer o tratamento ali, numa estação de tratamento de lama, para retirar a lama e retirar o material que foi escavado, para que essa lama entre novamente no sistema e possa ser reutilizado para esse mesmo buraco ou para outro buraco que for fazer mais para frente, outra escavação. É feio falar buraco, né? É verdade. Vamos falar escavação. E essa lama bentonítica, como ela tem uma densidade menor do que a do concreto, por exemplo, eu posso concretar essa escavação de baixo para cima. Então eu vou penetrar a mangueira até o fundo do buraco e vou começar a concretagem de baixo para cima e o concreto vai expulsando a lama bentonítica, que por sua vez faz a contenção lateral da água que vem do lençol freático, para que o sistema fique totalmente livre da água, que pode prejudicar o amassamento do concreto, a cura do concreto e também vai fazer com que essa lama, o concreto vai fazer com que a lama seja expulsa imediatamente conforme a concretagem for subir. Então essa lama pode ser expulsa e perdida, o que não é comum, ou ela pode ser simplesmente succionada em relação ao volume de concreto que entra, é o mesmo volume de lama que sai. Então existe ali uma compensação com as bombas que puxam e a bomba que insere concreto para que a lama não seja perdida. O processo também é um processo intercalado. Então eu faço um painel, depois eu pulo ali a distância equivalente a um painel, um pouquinho menos, e faço outro painel para que, conforme eu fazer o painel do meio, depois que os dois painéis laterais estiverem curados, eu tenha uma perfeita estanquedade, uma perfeita união entre esses painéis. porque isso, por conta da limitação do equipamento, não poderia fazer uma parede de 20 metros de uma vez só, porque isso exigiria muita lama, muito concreto, de uma única vez. Então pode ser feito por etapas intercalando esses painéis para facilitar a execução. Então como o equipamento também, a hidrofresa, ela faz ali uma espécie de recorte também nos painéis existentes, conforme for feita a concretagem do novo painel, a ligação entre esses painéis fica muito bem feita e há aí uma estanquedade desses elementos. Então essa animação que apareceu para vocês aí, ela usa como exemplo uma barragem, mas esse tipo de execução de obra pode ser utilizado para qualquer tipo de obra de contenção hidráulica. E essas paredes também, se ela for uma parede armada, ela pode também servir como uma contenção de empuxo de solo, tudo vai depender do cálculo dessas paredes, porque ela pode ser feita com o concreto mesmo, ou com uma mistura de lama, que é a bentonita, e argamassa também, que aí é uma parede de afragma elástica, que é chamada. Porém, são técnicas bem similares em relação todo ao processo inicial, somente na hora da concretagem, digamos assim, que muda o tipo de material. A armadura também pode ser colocada diretamente ali, durante a escavação, normalmente. O concreto tem que ser feito com um slump bem alto, para que tenha uma trabalhabilidade boa, e tenha ali uma fluidez durante a concretagem, para que ele não fique uma maçaroca lá, para empedrar ou ficar uma bicheira, que possa permitir a passagem de água, que é a principal função dessa parede, que é realmente impedir a água que adentre no local onde eu quero estanqueidade total. Certo? Então, é um vídeo mais sobre o conceito básico dessa técnica, que segue a nossa série de vídeos rápidos. Se você tem mais sugestões desse tipo de vídeo, por favor, deixe aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, também curta o vídeo, se possível, compartilhe, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!